Música Olá pessoal, hoje eu tô aqui com mais um tutorial de maquiagem e o tutorial dessa vez é o tutorial de noivas então eu fiz essa maquiagem mais esfumada, o olho um pouquinho mais marcado porque eu sei que muita noiva gosta do olho um pouquinho mais marcado mas sem exageros então eu fiz a maquiagem bem esfumada com a boca mais nude Música Então vamos começar o nosso tutorial eu vou começar aplicando na minha pálpebra esse primer aqui da Urban K então eu vou aplicar aqui na minha pálpebra móvel Música Vou espalhar com o dedo mesmo Música Nessa maquiagem eu vou usar essa paleta aqui a Nuditude da The Balm ela tem cores neutras lindíssimas então eu vou começar aplicando esse branquinho aqui eu vou aplicar ele na minha pálpebra móvel Música em toda a minha pálpebra móvel Agora com o pincelzinho lápis assim eu vou aplicar esse marronzinho aqui e eu vou aplicar ele no meu côncavo então eu vou marcar todo o meu côncavo com esse marronzinho que ele é um marrom bem fraquinho ele não é um marronzão assim então eu gosto de usar ele pra dar um fundo a minha maquiagem ele vai dar profundidade ao meu olhar então eu aplico ele no côncavo e um pouquinho acima do côncavo não vou ultrapassar muito o côncavo Música com um pincelzinho assim fofinho eu vou dar uma esfumada nesse marrom vou deixar bem esfumadinho agora com esse pincel o chanfradinho e mais fofinho eu vou aplicar esse marronzinho aqui que ele é um marronzinho mais perolado vou fazer no meu cantinho externo com esse marronzinho então eu vou aplicar aqui bem no cantinho em cima do marronzinho do primeiro marrom que eu apliquei então eu coloco o pincel ali retinho e dou uma puxadinha esse pincel chanfrado é ótimo pra marcar esse cantinho externo fica bem marcadinho fica bem bonitinho o cantinho então agora eu só vou esfumando puxar um pouquinho pra cima do meu côncavo bem pouquinho agora eu vou pegar esse outro pincel de esfumar você pode usar o mesmo que você usou pra esfumar o outro marrom pincel fofinho eu vou dar uma boa esfumada agora nesse cantinho aqui porque ele ficou bem marcado e a maquiagem de noiva não pode ser marcada tem que ser tudo bem esfumado agora eu vou usar um pincel assim que ele é mais durinho e ele é bem redondo olha e eu vou usar uma sombra pretinha sem brilho essa aqui bem basiquinha todo mundo tem aí uma sombra pretinha então eu vou pegar essa sombra na ponta desse meu pincel redondinho e eu vou aplicar aqui só no meu cantinho externo até o ossinho do côncavo não vou ultrapassar nada o ossinho do côncavo então é só dando leves batidinhas aqui nesse cantinho agora a gente vai usar esse pigmento aqui da Lamy na cor agora eu não sei se a cor é 0,60 ou se a cor é 0,90 mas enfim ele é um pigmento branquinho com um pouquinho de glitter olha e pra fixar esse pigmento eu vou usar novamente esse meu primer aqui do Urban Decay então eu vou pegar um pouquinho do meu primer no dedo e eu vou aplicar somente aqui nessa nessa partezinha aqui da minha pálpebra móvel onde restou um pouquinho daquele meu branco que eu passei no fundo então é só aqui só um detalhezinho no meu olho aqui no cantinho interno olha eu apliquei somente aqui nessa região aqui do meu olho que é onde eu vou querer dar essa iluminada então agora eu vou pegar o meu pigmento com o dedo mesmo vou aplicando bem pouquinho vai aplicando de pouco em pouco só vou dar umas batidinhas onde eu passei o meu primer pronto agora você fecha o teu pigmento porque senão com certeza você vai derrubar ele e vai perder metade ou todo o teu pigmento no chão então fecha porque você vai derrubar sempre que eu deixo aberto eu derrubo então gente, agora você vai ajeitando com o dedo mesmo porque ele fica bem marcadinho então com o dedo mesmo você vai dando uma esfumadinha ajeitando esse pigmento porque senão ele vai ficar marcado daí não vai ficar legal então gente, agora eu peguei esse pigmento aqui da Dylos também é um branquinho esse é a cor 04 e esse pigmento eu só vou usar pra iluminar abaixo da minha sobrancelha então pega com o dedo mesmo e dou uma batidinha aqui abaixo da minha sobrancelha não vou usar primer porque eu não quero que ele fique marcado então só pra dar uma iluminada mesmo agora com o pincel assim durinho e fininho eu vou usar novamente essa minha sombra preta aqui e eu vou aplicar essa sombra com cuidado aqui nessa parte inferior dos meus olhos vou fazer uma linha aqui com esse preto uma linha fina e agora com esse pincel lápis mesmo que eu usei pra marcar o meu côncavo eu vou usar pra esfumar esse preto aqui então esse meu pincel ele já tá sujo do marrom o marrom ajuda a dar uma esfumadinha no preto agora a gente eu vou usar a minha Naked 2 e eu vou usar essa cor aqui que é um prata então eu vou pegar com o pincel assim mais durinho e eu vou aplicar esse prata somente aqui nessa região interna aqui dos meus olhos na parte inferior então eu só vou dar fazer um detalhezinho com esse com esse prata aqui vou puxar um pouquinho aqui pra cima do meu preto agora a gente eu só vou fazer o meu delineado eu vou fazer o trecinho normal pretinho bem normalzinho não vou fazer o puxadinho gatinho e eu vou usar esse aqui da Tony Moly com um pincelzinho chanfradinho então a gente já passei o meu delineador agora eu vou colar os meus cílios eu não vou colar os cílios pelo olho inteiro porque eu acho muito bonito colar só no cantinho aqui no cantinho externo que eu acho que fica mais delicado fica mais legal pra noiva eu vou colar só no cantinho externo eu corto daí os meus cílios postiços assim eu corto eles assim num tamanho menor eu gosto muito de usar esse tipo de cílios assim só no canto externo porque ele é mais fácil de colar então pra quem não sabe colar cílios postiços ele é bem mais fácil de colar você só vai colar aqui no finalzinho dos teus cílios naturais quando eles estão terminando você cola esse postiço aqui esse pedacinho e o bom é que ele não incomoda também ele não pesa o olho muitas vezes os cílios quando você cola ele inteiro ele fica pesando aqui às vezes se você não corta ele do tamanho ideal pro teu olho fica te cutucando aqui no canto interno e pesa mesmo é mais chato você colar os cílios no olho inteiro eu acho meio chato dependendo do dia fica incomodando fica chatinho e esse aqui não esse aqui você nem sente que tá de cílios postiços e como eu falei pra quem não sabe colar é ótimo porque é super fácil então eu vou usar essa colinha aqui a Duo eu gosto de usar a branca então eu aplico ela na mão um pouquinho assim na mão e passo a raiz dos meus cílios nessa colinha e agora a gente tem que esperar secar um pouquinho uns 30 segundinhos então olha só no finalzinho aqui bem rente a raiz dos meus cílios de a raiz dos meus cílios naturais eu colo o postiço eu não uso pinça não uso nada porque é super fácil só você colocar ali cuidar pra colocar pertinho da raiz que não tem problema nenhum super fácil enquanto seca os meus cílios ali eu vou passar máscara de cílios nos meus cílios inferiores eu vou usar essa aqui da Maybelline essa máscara é ótima o aplicador dela é assim e agora que os meus cílios já secaram ali eu vou aplicar aqui os meus cílios superiores então gente agora pra contorno e blush eu vou usar essa paletinha aqui da Too Faced que ela é uma paletinha assim que vem com blush iluminador pra contorno eu vou usar esse aqui e como blush eu vou usar esse aqui que ele é tipo um blush mais douradinho e com brilho vou usar esse aqui como iluminador ele é lindo ele vem nessa paletinha aqui nessa paletinha não, nessa caixinha aqui que eu vou fazer resenha pra vocês lá do blog opa, caiu então é um kitzinho bem legal e eu vou usar esse iluminador que é maravilhoso o batom eu usei esse aqui da NYX o Orange Soda que ele é um nude e usei também esse gloss aqui da Capricho que ele é bem perolado eu acho que combina bastante pra noiva batom assim batom puxando pro nude ou puxando meio pro dourado alguma coisa assim alguma coisa mais perolada então gente a maquiagem está pronta eu espero muito que vocês tenham gostado dessa opção de maquiagem e é claro que essa maquiagem não é só pra noiva eu gosto muito de usar uma maquiagem assim com o olho mais esfumado o olho um pouco mais destacado e a boca mais nude então eu espero muito que vocês tenham gostado eu vou deixar aqui embaixo a lista de todos os produtos que eu usei nesse vídeo com as lojas de confiança então meninas um beijão e até o próximo vídeo